A Aline atira em pessoa errada e a pessoa acaba morrendo e a Aline mata pela primeira vez. Tudo poderá acontecer quando a Aline, dessa vez, querer se vingar de Agatha de vez. Ela aponta a arma para Agatha, mas acaba atirando em Petra. Petra entra em estado grave no hospital, mas acaba não resistindo e morrendo. A Aline ganha presente de Caio. Tudo poderá acontecer quando Caio dá um carro para a Aline. Ele vai até o lugar onde vende carro e diz, esse carro é a cara da Aline. E agora que eu estou ganhando bem, não custa nada comprar esse carro para ela. Então, ele compra o carro vermelho para a Aline. Ele leva o carro vermelho e diz, Aline, você vai ter uma surpresa que você merece ganhar. A Aline diz, conta com uma surpresa. Ele diz, surpresa a gente não conta, não é Aline? E você sabe disso. A Aline diz, sei. Então, ele fala, então venha comigo, meu amor. Eu tenho certeza que você vai gostar da surpresa. Ela fala, não sei não, hein? Ele diz, você vai amar. Ele leva ela até o local e diz, tá vendo esse carro vermelho? Lindo. A Aline diz, sim, Caio. E o que que tem? Caio fala, esse carro é seu. A Aline diz, sim. A Aline diz, sim. A Aline diz, sim. E o que que tem?